Hummm, enfim, a polêmica chega ao fim. Após muitos boatos e especulações, um laudo confirma a real causa da morte de uma das maiores atrizes brasileiras, Beatriz Segal. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias começando. Oi gente, Beatriz Segal foi com certeza uma das maiores damas da história da TV brasileira. Fez pai e herói em 1979, água-viva, champanhe, brilhou como Odette Reutemann em Vale Tudo, 1988. Ela faleceu em 2018, aos 92 anos de idade. Até hoje, muita gente diz que ela morreu triste com a TV Globo porque não recebia novos trabalhos. Mas, segundo o site R7, ligado à TV Record, eles tiveram acesso à certidão de óbito de Beatriz Segal. Na verdade, dias antes de falecer, ela caiu em seu apartamento, teve uma pneumonia e aí, em setembro de 2018, ela faleceu por problemas respiratórios aos 92 anos de idade. Claro, a gente fica na saudade de uma das maiores atrizes brasileiras, mas esse mito, essa história, essa fofoca caiu no bloco social, notícias.